E aí, meus amores? Tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. O vídeo de hoje vai ser um vídeo ensinando esse penteado aqui, bem azul, né? Vou ensinar pra vocês esse penteado, como que eu fiz, tá bom? E eu espero que vocês gostem. Desde já, deixa o like, se inscreva no canal, que é muito importante. Me segue lá no Instagram, me acompanha por lá, que é muito importante pra gente interagir por lá também. Eu sempre coloco caixinha de perguntas nos stories, então a gente interage bastante por lá. E eu tiro as dúvidas de vocês. Então é isso, gente. Sem mais delongas, eu vou ensinar pra vocês esse penteado aqui, tá bom? Que é até fofinho, tá? Pra tirar foto. Eu gostei. Então, bora aprender. Bora lá, meus amores. Esse penteado é bem fácil de fazer, então prestem atenção. Primeira coisa, vou separar meu cabelo nessa parte aí, como vocês estão vendo. Vou borrifar pra ficar melhor, pra me desembarassar, pra me separar as mexinhas, tá bom? E como o outro já tá feito também, é bem rápido de você ver também e reproduzir. Primeira coisa, na frente, eu reparto como se fosse um triângulo. Passo o creme, você pode passar a gel, você pode passar o que você quiser pra alinhar. E começa a fazer a trança. Se você saber fazer embutida desde lá de cima, é melhor. Eu não consigo, então eu fiz a trancinha normal, tradicional, que a gente já tá acostumado. Depois de fazer a trancinha, o restinho que ficou ali, eu faço um dedoliz, tá bom? Pra ficar um cachinho bonitinho. E a gente vai começar passando de novo o creme no resto que ficou solto, porque a gente vai trabalhar agora com ele, tá bom? Não tem muito segredo. Vamos começar repartindo aí, ó, essa mexinha pequenininha. Quanto mais pequena, você consegue fazer mais mexinha, certo? Então eu venho já, separo, passo um pouquinho de gelzinho nela e amarro com esse lá chiquinho e aperto. Faço a mesma coisa de novo. Pego mais uma mexinha e aí a gente vai juntar a primeira com a segunda. E assim vai, tá bom? Vamos juntar, vamos unir uma com a outra. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com a terceira mecha também, não tem segredo. Você vai repetir até quantas mechas você quiser. Eu coloquei só três no meu cabelo. Vai pegar agora a primeira e a segunda que a gente amarrou pra unir com a terceira, tá bom? Não tem muito segredo. Amarrir de um jeito que você acha confortável pra não apertar muito e te dar dor de cabeça, tá bom? E depois que a gente fez essas três, a gente vai deixar um pouco de lado e trabalhar com essa mexinha que ficou solta, que é a última. Ela a gente vai passar a creme, amarrar, como eu disse, amarrir de um jeito que fique confortável e vai fazer uma trancinha aí, tá bom? Se caso você quiser modificar esse penteado e na frente você fazer um cachinho ou amarrar junto com as três liguinhas que a gente fez, você pode, tá bom? Você usa a sua imaginação em base desse penteado que eu tô ensinando. Agora a gente vai pegar mais uma grande quantidade de mechas aí atrás. Tenta deixar o mais separado certinho, tá bom? Porque eu sou um desastre nisso. Depois que você separou, vem com um pouquinho de creme só aí pertinho da raiz pra não dar frizz, pra deixar tudo alinhado. E a gente vai pegar essas três mexinhas que a gente fez, que a gente amarrou aí e vai unir com a de trás e amarrar, tá bom? Depois disso, galera, ó, no final eu vou mostrar que eu troquei as duas liguinhas que eu amarrei a parte de trás porque essa liguinha ficou muito fraca. Mas é só finalizar agora o cabelo pra deixar bem volumoso e agora eu vou mostrar o resultado, tá bom? Meus amores, esse foi o resultado desse penteado. Eu achei bem fofo, bem legal. Se caso você fazer através desse meu vídeo, me menciona lá no Instagram pra me repostar. Se gostou, deixa o like, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, tá bom? E é isso, meus amores. Esse foi o penteado super rapidinho. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, tá? Beijão!